Se tá com medo do futuro, dá sua mão e vamos juntos Se só tem uma vida pra viver, se a sorte não tem hora pra bater Se só tentando a gente vai saber Deixa eu amar você E brulho esse sorriso pra viagem Que eu tô levando o amor na bagagem E o gasto no caminho a gente vê Só deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês Deixa eu amar você Pode excluir playlist de sofrência Cê não bebe mais inconveniência Eu tô te aposentando dos rolês Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar, deixa eu amar, deixa eu amar